Terminou o jogo, 4x1 para Pingo d'água 1 para Fernandes Torinho, 4 para Pingo d'água Agora o campeonato, esta foi a final, a semifinal, a final será em Inhapim, domingo que vem Oh, yes! Apenas o jogo, 2x1 para Pingo d'água Derrota para o time de Fernandes Torinho, 4x1 para Pingo d'água Hoje dia 1º de Julho de 2017 Primeiro agradecer a Deus Muito obrigado por esta tarde Feliz, iluminada, graciosa Parabenizar a nossa equipe no conjunto Todo o grupo, comissão técnica em geral Para a gente, por ter Pingo d'água, ter chegado a mais uma final de campeonato Igual foi ano passado representado pelo Saete E hoje, o Pingo d'água O grupo Pingo d'água, a família Pingo d'água Os meninos que vieram aí Meu sobrinho, Michelzinho, Lucão, Leandrinho O menino que não está aqui hoje Obrigado a vocês, está de coração As portas do Pingo d'água estão sempre abertas para vocês É com a mesma pegada, com a mesma vontade que tem aqui Indiferente de quem seja o adversário Quarta e sexta-feira, vamos treinar Não esqueça disso Para a gente chegar na final, gente, chegar bem Valeu pela superação Erramos, acertamos mais do que erramos E fomos vitoriosos, parabéns aí Galera, rapidinho aqui Só uma coisa O título vale mais do que 50 e 100 reais que os caras estão dando Chega na porra do jogo e toca para quem está melhor Ganha o grupo, ganha a equipe Então não vamos deixar isso abater nós na final O grupo, o título é de todo mundo A gente que está vindo de fora está vindo para somar Sei que foi difícil, o Cacá correu atrás, o pessoal correu atrás Torcedores não queriam que a gente estivesse aqui A gente estamos aqui, é uma família Os caras escolheram a dedo e escolheram para chegar e ser campeão E sem sombra de dúvidas aquilo que eu falei Se a gente quiser, a gente vai lá, mas tem que querer Estamos na final Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Seu indicado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso cada dia Saiu, Senhor Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos Não deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Amém Maria cheia de graça Senhor e composto Bendito o seu voto O seu vento O seu vento Bendito o fruto O nosso vento Jesus Santa Maria O meu Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso Nós te agradecemos mais uma vez Por esta vitória, Senhor Deus Por esta união do grupo Que o Senhor possa estar conosco sempre Nos abençoando, nos guardando Guardando a nossa casa A nossa ida, a nossa vida Que o Senhor fosse guardando A nossa equipe Para ter segurança para a casa também Isso é o que nós queremos, ó Pai Nós chamamos sempre em união Nós te agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém É isso aí É isso aí, a comemoração da vitória Pingo d'água contra Fernandes Tourinho A semifinal A final será em Inhapim Por hoje nós ganhamos aí de 4x1 Com um jogo bem disputado E a vitória está aí Abraço a todos aí E agradecemos também a torcida Que esteve presente E contribuiu muito também Para esta vitória É isso aí Um grande abraço a todos Que é Marcelo Braga Diretamente de Pingo d'água Para o mundo E a vitória a todos E a vitória a todos